Estou aqui, é isso aí meus amigos, estou aqui mais uma vez aqui com um grande curador, né? Que já foi mordido de jararaca, cobra coral, cascavel, Jonas, né? Ele é curador, né? Curandeiro. Se um animal morrer, pode mandar ele cuspir na boca do animal, que o animal se levanta. Segundo ele, a gente está relatando aqui que... Agora, se estiver morto, eu não ressuscito não, viu? É, se estiver morto, não ressuscito não. Agora, se ele estiver arquejando ainda, batendo com a cabeça no chão, eu cuspir e ele levanta. Levanta, né, João? Deus querendo, primeiro amigo. O senhor já foi mordido de quê? Diga de novo aí. Já fui mordido da cobra coral, já fui mordido da cobra caninana, da jararaca. Tanto da jararaca sul, como da jararaca maia de castanela. Ah, rapaz, que mistério é esse, né? E o senhor aí está bem, né? Agora, a ferroada é grande e o veneno passa mesmo. É igual um circuito de uma fase de 110 volts, viu? Miséria. Aqui dali é um... Aqui dali vai diretamente para o coração. Ô, Jonas, mas o senhor... O senhor é protegido, não tem nada, né? É, não, quer dizer que tem... Curado, né? Curado de nascença. E tem, bem que tem, se for causa que não... Que a pessoa não se medicar, não chegar a tomar uma dipirona... Sim, sim. Ou mesmo o leite pinhão... Mesmo sendo curado de... Misturado. Mesmo sendo curado, tem que tomar também. Para manter a febre. Porque o curador morre também, não só é... Eu sei. Não só é... Ah, você que não é curado. Entendi. Ah, primeiro critério, você tem a... Olha aqui a boca da cobra, aqui na minha mão. Está vendo aqui ela? Está vendo aí, pessoal? É como um V. Tem a boquinha dela aqui, olha aqui. Está vendo aí, ó? É... Se você tiver na mão direita... Está vendo, Clé? Está vendo aí, pessoal? Está vendo aqui, está vendo? Se tiver esse V aqui... É curado. É curado na sença, viu? Eu tenho. Você? Não, essa outra. É a mão direita, é? É, a mão direita. Mostra aí. Você tem... Você é curado também, Clé? É mesmo, rapaz. Se um cachorro doido morder você, ele é quem se lasca. Uma cobra se lasca, morre. É mesmo, Jona? Eu tenho prova a você que eu... Eu cuspo na boca de uma cobra. Não é todo dia, papai. Aí, Jonas está dizendo que eu sou curado também, rapaz. Mas se você conseguir a pessoa... Você cuspir na boca de uma cobra, ela já se lascou. Mas, rapaz, está vendo, pessoal? Por isso que é bom... Você é curado também. Por isso que é bom conversar com um cara que tem experiência. Jonas, foi um prazer conversar. Com certeza, João Alí, Clésimo. Com certeza. Eu não vou mandar você fazer igual muitos curadores faz. Manda a cobra morder. Bota o veneno que tem. Não. Agora, um dia que você for mordido de cobra, você toma o leite, o peão, o cara nem toma a sorra, não. Com certeza. Tem certeza. Você é curado. Você tem essa boca da cobra aqui, olha aí. Está vendo? É mesmo. Está vendo? Ah, entendi. Aí os meus amigos que estão assistindo, estão que eu sei que está... Aprenda com o grande Jonas. Faça o que eu estou falando. Quando for caçar, um dia for caçado no mato com um cachorro, ou seja, quase espingadinha de seta, espingadinha de chumbi. De noite. Chegou de noite ou de dia, leve um pedacinho de cabeça de negro, ou leve um pacote de fumo, leve uma casquinha de pinhão, se não tiver na hora, pode levar uma casquinha de pinhão. Sim. Pode levar uma casquinha de ibiratanha. Se não tiver ibiratanha, eu tenho. Pode vir que eu... Pode vir que desenrola. Jonas, manda um abraço aí. Se você estiver no Rio de Janeiro, São Paulo, ou Mato Grosso, pode vir de lá para aqui que eu garanto que o meu... Ô, caba, mano. Manda um abraço aí para os amigos para nós terminar o vídeo. Isso. Tchau, adeus para todos. Estamos aí, meu amigo, se despedindo aqui com... É. Curador de nascença, Jonas de Tapete. É meu amigo Clécio, já diversas vezes ele faz entrevista. Bom demais, Jonas. Prazer, Jonas. Eu tenho prazer de chegar. Você é gente boa, Jonas. Vou conversar essa besteira toda que eu estou conversando. Jonas é um grande personagem de Tapete. Jonas, até mais. Falou. Mais para fazer mais vídeos. É um grande cinegrafista, o... o Crécio. Tamo junto. Doutor Crécio, né? Tamo junto. Tamo junto. Falou. Vai com Deus, Jonas. Que Deus abençoe.